Após desmascarar a bruaca da Úrsula, Eugênio finalmente encarará o passado e ficará frente a frente com alguém que já foi muito importante para ele. Porém, o que ele não pode esperar é que nesse encontro uma revelação chocante será feita. Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Úrsula será desmascarada e Eugênio descobrirá todos os podres da mulher a quem abriu as portas de sua casa anos atrás, fazendo ele ter que voltar literalmente ao passado e enfim ficar novamente cara a cara com Dirce, a qual ele pedirá perdão por ter duvidado de sua integridade. No meio dessa conversa, Dirce revelará a Eugênio algo que abalará as estruturas do sócio da tesselagem tropical, afinal ele vai descobrir que é pai, mas quem será que é esse filho do Eugênio? Com a aproximação de Violeta e Eugênio, Úrsula começa a ficar cada vez mais enlouquecida e assim como seu filho, cria planos e mais planos e mais planos para tentar separar os dois. Planos esses que vão todos para o Beleléu, afinal dão todos errado. Mas ao contrário de Joaquim, que ainda consegue se esconder atrás de suas falcatruas, Úrsula é desmascarada e fica com a cara no chão. Eu me recuso a acreditar, Úrsula, que você foi capaz de tudo isso, eu confiava em você, você era minha amiga, minha confidente, como você pôde fazer isso comigo? Fala Eugênio, ainda incrédulo. Úrsula então responde, o problema é que eu queria ser mais que sua amiga, mas você nunca percebeu isso. Eugênio então fala, não dê desculpas para o que fez, Úrsula, é imperdoável, você não pode mais permanecer nessa casa, pegue as suas coisas e se retire agora mesmo. É então que Úrsula, que até o momento estava tentando jogar como vítima, berra, você vai se arrepender, Eugênio, vai se arrepender amargamente. Eu ainda não acredito que você escolheu aquela rabugenta da Violeta em vez de mim, na verdade eu deveria acreditar sim, porque quem era apaixonado pela sensal da Dirce, não podia ter bom gosto para mulheres mesmo. Eugênio não gosta das palavras de Úrsula e questiona o motivo dela ter tocado no nome da Dirce. É quando Úrsula dá uma gargalhada e fala, ah Eugênio, como você é inocente, inocente não né, burro mesmo, a Dirce nunca te traiu, eu dei um jeito de parecer que sim, mas ela nunca te traiu, você, você nunca desconfiou disso, seu panaca. Eugênio fica completamente transtornado, meu Deus, meu Deus, eu não estou acreditando, todos esses anos eu acreditando que fui traído e quem me enganava era você, você destruiu a minha vida Úrsula, você, você me impediu de ser feliz, some daqui, some daqui. Ups, que eu faço uma besteira, some. Úrsula sai e já no portão tá de cara com Joaquim, que vendo sua mãe com as malas prontas, questiona, mamãe, o que houve? Úrsula conta que acabou sendo desmascarada e expulsa da casa, e Joaquim fala, e agora, onde vamos? E o meu cargo na fábrica? Úrsula, pilantra que só ela, já com um novo plano na mente, responde, nós não Joaquim, eu, você vai continuar aqui nessa casa, vai continuar com seu cargo na fábrica, agora mais do que nunca, vamos precisar de dinheiro. Joaquim questiona como vai fazer isso, pois Eugênio logo pensará que ele sabia de tudo e era cúmplice. Úrsula então fala, não, não vai não, até porque você vai se mostrar surpreso com essa história, diga, diga que não sabia de nada, e sobretudo, fique do lado do seu padrinho, pode me criticar pra ele. Você precisa ficar nessa casa, meu filho, precisa ganhar a confiança do Eugênio, só assim conseguiremos alterar o testamento. Aí depois disso, ah, depois disso o Eugênio me paga, eu mesma mato ele. Joaquim se surpreende com o modo da mãe falar, mas tão ruim quanto ela, concorda, que diz, agora deixa eu ir ou eu só encontro espelunca pra me acomodar. Lembre-se das minhas palavras, Joaquim. Joaquim então entra na casa e se finge de assustado, e se mostra ao lado do padrinho, que feito um paspalho, acredita nele. Joaquim vai para o seu quarto e fala, isso não vai ficar assim, logo logo você tá de volta aqui mãe, acita, eu prometo. Na próxima cena, Eugênio conversa com seu grande amor, Violeta. Ele aparece de repente na sala dela, na tecelagem, e Violeta se espanta. Eugênio, que milagre o senhor por aqui, jurava que estava de folga hoje. Eugênio responde, eu vim tomar um café com você, posso? Violeta, toda apaixonada, sorri e o beija, e depois fala, mas é claro, mas é claro, sente-se, parece afobado, o que aconteceu? Eugênio então explica que expulsou Úrsula de casa, e Violeta fala, poxa, já era a hora, aquela mulher era maluca, Eugênio. As coisas que ela fez, meu Deus, Eugênio fala que realmente ele sabe agora, e Violeta diz, mas você deveria estar feliz. Tá bom, eu sei que a Úrsula era uma grande amiga e tudo mais, que sempre esteve na sua casa, mas foi um livramento, Eugênio, veja pelo lado bom. Eugênio então revela, não, não, não é com a Úrsula que eu estou preocupado não, é com a Dirce. Nesse momento, Violeta engole seco, e já colocando mais café na sua xícara, fala, eu acho que, que eu vou querer mais café. Me explica essa história direito, por favor, porque a Dirce te aflige? Carambolas, Eugênio, não havia me dito que esqueceu essa mulher? Eugênio então explica, eu esqueci, mas talvez eu não deveria ter esquecido. Violeta fica chocada com a revelação, e ele pede calma, continuando, eu não estou dizendo que sinto algo pela Dirce, eu não sinto, eu te amo Violeta. O que eu estou tentando explicar, é que eu descobri que a Dirce sempre foi inocente, a Úrsula confessou que vem aprontando comigo há tempos. Violeta fica completamente chocada, ela abraça o amado e diz que sente muito que ele não tem aproveitado a vida por conta de alguém como a Úrsula. Mas Eugênio fala, não, não precisa sentir, eu estou bem, na verdade, eu nunca estive melhor, eu te amo mais do que tudo Violeta. Se tivesse me casado com a Dirce, talvez eu jamais teria conhecido o amor de verdade, pois mulher nenhuma me fez feliz como você me faz. Violeta fica completamente emocionada, mas também quem não ficaria né, ouvindo palavras tão bonitas assim? E depois de dar um beijo no amado, diz Mesmo assim, você ainda não me explicou se está feliz comigo, porque parece tão aflito, parece que tem algo te incomodando demais, Eugênio. Eugênio então explica que por mais que não tenha mais sentimento nenhum por Dirce, ele precisa conversar com ela, ele precisa encarar o passado. Eu não posso simplesmente ignorar que eu errei, ou não acreditar nela, hoje a Dirce está casada, tem filho, a Ieda disse isso no dia do senhorita galante, mas também disse que ela sofreu muito por minha causa, e é minha obrigação pedir perdão, assim como é meu dever, vir aqui avisá-la do porquê eu farei isso, e de toda a situação. Violeta abraça o amado, e diz que entende que ele pode procurar Dirce e que fique à vontade para fazer o que o coração dele mandar. Se declarando, Eugênio fala, meu coração me manda te beijar, ele pede você a todo momento, mas eu preciso pôr um ponto final correto na minha história com a Dirce. Violeta diz que está tudo bem, que também o ama, e que ele pode ir conversar com a Dirce, o beijando logo em seguida. No outro dia de manhã, Eugênio acorda e se dirige ao Rio de Janeiro, onde encontra com Dirce, que se surpreende com a aparição dele. Eugênio então pede para conversar com a mulher, que mesmo receosa, acaba aceitando. O sócio da tecelagem tropical, revela tudo o que descobriu, e Dirce joga na cara dele, que sofreu muito, e que ele deveria ter acreditado nela. Eugênio pede que ela o perdoe, e Dirce fala, Eugênio, eu sempre soube que tinha sido a Úrsula. Eugênio questiona o porquê ela não falou nada, e Dirce diz, Eu tentei, como eu tentei, mas não dava para competir com aquela cobra, talvez tenha sido melhor assim. Eu não posso nem imaginar o mal que ela teria feito a nós dois, se tivéssemos nos casado. Eugênio fala que sente muito, que sente muito mesmo, e pede desculpas mais uma vez. Dirce então fala, mas está tudo certo, Eugênio. Quer dizer, Eugênio questiona o que houve, e Dirce revela uma grande bomba. Ela conta que logo após a suposta traição, ficou muito mal, e que alguns dias depois, descobriu que estava grávida. Eugênio pergunta o porquê ela não o procurou, e Dirce fala, Você achava que eu tinha me deitado com outro, Eugênio? Como é que eu ia te procurar? Eu também não podia ser mãe solteira, eu jamais conseguiria nada na vida. Eugênio, completamente desesperado com essa história, pergunta o que aconteceu com o filho deles, e Dirce revela, Eu me escondi na casa da Ieda, durante toda a gravidez, era a única forma de esconder. Eu não saía na rua, não tomava sol. Eugênio fica cada vez mais culpado, e Dirce continua. Assim que ele nasceu, eu entreguei pra adoção, Eugênio. Eu não faço ideia de onde está o nosso filho. Dirce começa a chorar, e Eugênio não fica pra trás não, derramando muitas lágrimas. Ele bate em uma mesa, e xinga a si mesmo, por ter deixado isso acontecer. Eugênio então decide que vai virar o mundo, mas que encontrará de volta seu filho. E ele pergunta, se Dirce tem alguma pista do paradeiro da criança. E ela fala, logo depois de eu me casar, eu contei a história para o meu marido. Ele é um homem bom, ele pôde compreender. Foi então, que eu fui atrás do nosso filho. Mas não achei nenhuma pista, ele já havia sido adotado. Ei, o vídeo ainda não acabou não, hein. E se você quiser saber quem é o filho do Eugênio com a Dirce, é só você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Só assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo, da novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa, qual castigo você acha que a cobra da Úrsula merece? Me conta a sua opinião aí nos comentários, que eu quero ficar sabendo. Ah, me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário, pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein. E agora voltando pra nossa história, o papo dos dois termina com ambos se acertando. E Eugênio, voltando pra casa, muito pensativo. Um filho? Eu tenho um filho? Eu preciso encontrá-lo. Mas como? Como eu vou achar meu filho? E é justamente aí, que Inácio começa a se aproximar de Eugênio. Uma vez que depois de ajudar Eugênio, a sair de uma enrascada, ele consegue um emprego muito valioso no local. Ser assistente dele. Inácio, que busca crescer na vida, para conquistar a espivitada da Arminda, fica muito feliz com o novo emprego. Ele, inclusive, faz questão de levá-la pra dar uma volta de carro com o carro do Eugênio, quando mesmo pedir para Inácio usar seu carro para buscar alguns papéis importantes. Quem não gosta nada, nada, nada disso é o Joaquim, que ao ver um molecote tomar o lugar de assistente do Eugênio, vaga essa que era da sua mãe, ela explode. Como se não bastasse o Gabiru, agora tem esse, esse molecote. Fala o vilão. Ele começa a armar planos para que Inácio seja demitido, mas o rapaz ganha a amizade de Davi, que o protege do vagabundo sem vergonha do Joaquim. Com o passar do tempo, Eugênio continua a procurar o filho perdido, com a ajuda do seu grande amor, a Violeta. E é só quando o jovem troca de sapatos na frente de Eugênio, é que ele percebe uma pinta. Pinta essa que todos da sua família têm. Eugênio fica completamente animado com a possibilidade de Inácio ser o seu filho, e depois de algumas pesquisas, é constatado que realmente ele é o seu filho. Eugênio o abraça forte, e Inácio ainda fica sem saber o que está acontecendo. Mas Eugênio não deixa o mistério no ar por muito tempo não, já que ele não só revela tudo, como também altera o seu testamento, onde deixa claro que tudo, tudinho, ficará para Inácio. Poxa, aí sim, hein? Ele merece. Joaquim, ao descobrir do filho de Eugênio, vai surtar, e Úrsula, vendo o dinheiro esgotar, acaba sendo expulsa do hotel, que estava hospedada. E foi muito bem feito, foi pouco ainda. O próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela, tem mais uma notícia incrível, da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal, e só assim você não perde nada, que eu trago exclusivamente só aqui pra você, com muito humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo, até o final desse vídeo, e até amanhã. E aí